Vou falar de tipos de avaliações. Tipos de avaliações. Nós temos avaliações que são para entender se é necessário fazer soltura de cotésia. Então, tem algumas avaliações que determinam se eu preciso ou não fazer soltura de cotésia. Tem outras avaliações que é para me entender se tem necessidade de fazer aplicação de fisiológico. Tem uma outra avaliação que é para eu quantificar perca e intensidade de infestação. Então, nós vamos falar, nós vamos mensurar aqui quais tipos de avaliações existem para, por exemplo, saber se eu preciso ou não soltar cotésia. Existem outras avaliações que determinam se eu preciso ou não aplicar fisiológico. E tem uma aí que eu acredito que todo produtor de cana tem que fazer antes do corte, antes da colheita do seu canavial. É a intensidade de infestação, que é para quantificar perda. Que é para saber quanto que você perdeu devido ao ataque de broca.